Fique impressionado com o poder do sal de cozinha. As manchas nas roupas não têm chance contra ele. 1. Se suas roupas brancas ficaram amareladas após um verão de uso, coloque as roupas em uma bacia, adicione uma quantidade adequada de detergente de lavar roupa, uma colher de chá de pasta de dente e uma pitada de sal mergulhe as roupas em água morna a cerca de 50 graus Celsius por 10 minutos e esfregue suavemente. Suas roupas ficarão como novas novamente. 2. Se as roupas têm manchas de óleo, esfregue-as com uma mistura de sal e detergente de cozinha e elas ficarão imediatamente limpas e brilhantes como novas. 3. Se a gola da camisa estiver amarelada e desagradável, adicione sal de cozinha, detergente de lavar roupa, vinho branco ou vinagre branco em água morna. Mergulhe a gola na água e esfregue por um minuto. Imediatamente ficará limpa como nova. 4. Se as roupas desbotaram muito, adicione bastante sal de cozinha e cerveja para restaurá-las como novas. 5. Ao lavar roupas de cores diferentes juntas, adicione sal de cozinha e vinagre branco para evitar manchas de cores. 6. Se as roupas ficarem úmidas e mufadas, esprema pasta de dente na bacia, adicione detergente de lavar roupa, sal de cozinha e vinagre branco e dilua com água morna. Mexa bem, mergulhe as roupas por 5 minutos e esfregue novamente. As roupas ficarão brilhantes e brancas novamente. 7. Adicione sabonete perfumado, pasta de dente branqueadora, água de banho com repelente de mosquitos, sal de cozinha e vinagre branco na pia. Deixe-os dissolver completamente e coloque as roupas brancas amareladas para esfregar-se lavemente. As roupas ficarão brilhantes e brancas novamente. 8. Se as roupas estiverem manchadas, adicione pasta de dente e sal de cozinha na água e deixas de molho por meia hora com detergente de lavar roupa. Esfregue suavemente e as roupas manchadas voltarão à cor original. 9. Despeje água fervente, adicione uma quantidade adequada de sal de cozinha e esfregue para remover a sujeira superficial. Use bicarbonato de sódio para limpar a sujeira profunda e vinagre branco para desinfetar. Por fim, limpe suavemente com as mãos limpas e despeje água fervente. Assim, a tábua de corte ficará limpa como nova. 10. Misture detergente de cozinha, sal de cozinha, em seguida, adicione bicarbonato de sódio em uma tigela com água limpa. Mergulhe um pano na solução para limpar a coifa. Ela não precisará ser substituída por 50 anos. Siga-me para aprender mais truques úteis.